Tudo que eu pude fazer pra gente ficar junto eu fiz Eu te dei o meu amor, a gente era feliz Te dei o meu coração, meu tempo, a minha liberdade Você só me fez sofrer, não era amor de verdade E agora eu tô no barzinho, ouvindo uma canção Tomando o trem Romarin, aproveitando a promoção A moral que cê tinha comigo foi para lá nos meus pés Prefiro o trem Romarin, a gente paga três por dez Tudo que eu pude fazer pra gente ficar junto eu fiz Eu te dei o meu amor, a gente era feliz Te dei o meu coração, meu tempo, a minha liberdade Você só me fez sofrer, não era amor de verdade Agora eu tô no barzinho, ouvindo uma canção Tomando o trem Romarin, aproveitando a promoção A moral que cê tinha comigo foi para lá nos meus pés Prefiro o trem Romarin, a gente paga três por dez E agora eu tô no barzinho, e agora eu tô no barzinho E agora eu tô no barzinho, ouvindo uma canção Tomando o trem Romarin, aproveitando a promoção A moral que cê tinha comigo foi para lá nos meus pés Prefiro o trem Romarin, a promoção de três por dez Uou, 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 o Salishou Vem se apaixonar Perum, perum, peraiá Nós somos duas crianças Nosso mundo mudou Incentive a razão O amor cresceu A gente perdeu O motivo da razão Você saiu lá de casa Não te vejo na rua Me mudou o celular O que eu vou fazer Pra você me achar Eu preciso te falar O que eu vou fazer Pra você me achar Eu preciso E ainda guardo os bilhetes Que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda amor Te desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Ainda guardo os bilhetes Que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda amor Te desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Nós somos duas crianças, nosso mundo mudou Me senti via a razão, o amor cresceu, a gente perdeu O caminho da razão, você saiu lá de casa Não te vejo na rua e mudou o celular O que eu vou fazer pra você me achar? Eu preciso te falar O que eu vou fazer pra você me achar? Eu preciso te... Ainda guardo os bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Ainda guardo os bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Ah, 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 eu te amo e sempre vou te amar Ah, 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 eu te amo e sempre vou te amar Joga pra cima, menino! Sucesso, meu Brasil! Vem, Gonçalo e show! Manda mais uma linda pra você curtir É assim, é assim, Produções! Joga pra cima, vem! Alô, Portal! Paulo Vinheta, Produções! Nós aqui é Produções! Claro que a gente viu com o Salim Show aí! Sempre relembrar! Como anjo, você passeu na minha vida Como anjo, repleta de ternura e de paixão Uou, 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 como anjo Me trouxe sedução, doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando em meu coração Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Buscando a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero sentir e viver o som Sendo só você e eu Desalixou o cara do misericórdio Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Buscando a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Vem só Só você e eu Desalixou Se apaixonar e meninou Pra você curtir